Como todas as coisas bem profundas, né? Quando lança todo mundo, Blade Runner 2001, quando lança ninguém olha, né? Por ser tão à frente do seu tempo. É, quem sabe isso seja uma tendência do ser humano, né? De, ah, não vamos valorizar agora e tal, sei lá. Não, acho que é uma dificuldade de entender ali mesmo, né? É, precisa ser, de certa forma, amadurecido e, às vezes, a cabeça do autor já tá lá naquele lugar, né? Já passou por evoluções que a cabeça das pessoas ali e dos movimentos culturais, às vezes, não passaram, né? E até esses autores grandiosos, né? Eles, geralmente, pensam sempre no que está por vir, né? Nunca no que está sendo feito. Foi a cabeça do artista que falou agora, né? Gostei. É, então, ele, de repente, já estava evoluído lá na frente, né? Por isso que é tão difícil as pessoas pegarem, às vezes, entenderem ali na época e, depois, é super valorizado, né? Não, é verdade.